Falei com isso, portanto, beleza de aí, quem fala é o que é o Paco, antes por favor dê like, se inscreva no canal, ativa o sininho, espero que vocês estejam gostando do vídeo, tá, eu já coloquei aqui uma meta mais para a questão de que eu não vai ter a apresentação, todos os jogos que eu falei, tanto da Geórgia, principalmente ficou lá na Conexão Geórgia, então assista o vídeo, uma live que eu falo bastante sobre a seleção com mais uns 5, então aqui eu vou só falar um pouco do jogo, a Turquia ganhou de 3 a 1 da Geórgia, tá, a Turquia amassou, não, não amassou não, o jogo foi muito parelho, tá, querendo ou não, não parece que a Turquia teve todo domínio, a Geórgia também respondeu em vários momentos, mas a Turquia que abriu para cá com um golaço do Merger, tá, um golaço mesmo, é, lembrando que se eu não errei o nome, ela vai estar aqui embaixo, aí ele chegou até o segundo gol, mas foi anulado, tá, anulado o segundo gol da Turquia, a resposta da Geórgia veio nas funções de lateral, que o próprio Sagnol sempre faz, né, inclusive o Mikalc marcou esse gol, um gol muito importante, foi o Lolo, Lolo com alguma coisa de Chivíve lá, que jogador do Levante, Os Chivis jogavam muito bem, Mabadashvib, Chororashvib, é, esses caras jogavam muito bem, jogavam muita bola, tá, nesse jogo, mas foi um dos Chivis do Mikau Tadzi, tá, Mikau Tadzi fez o gol do empate, aí o jogo começou a ficar parelho até o final do primeiro tempo, que ela teve uma tentativa de jogo, vai, a Turquia, por exemplo, foi muito mais por questão do meio, sabe, foi tentar destabilizar a Georgia através do pós-contra-ataque, o que funcionou muito bem até, e o da Georgia foi tentar jogar pelas laterais, né, foi um, inclusive, ele teve bem arriscado, tá, o que lá diz que ele teve muitas oportunidades, porém, ele perdeu muitas bolas, não foi uma boa partida do Kivara não, esperava mais, mas, porém, a Turquia não tem nada a ver com isso, foi lá, marcou um golaço com a Arda Gunner, tá, um golaço mesmo, explora que esse moleque joga no Real Madrid, é, por fazer isso aí, aqui, e também porque ele pode ser até uma pedra, o sapato aí, né, pra chegada de Ender, que, vai, Rodrigo, até o próprio Mbappé, ele, ele, ele é um muito bom jogador, ele tem poucos anos, e ele aproveitou todos os minutos do Real Madrid só pra jogar a bola, foi isso que esse moleque fez, e aí teve o terceiro gol, porque, assim, a Georgia foi pro desespero tudo pra conseguir pelo menos um ponto, e se expôs muito, sabe, o maior erro da Georgia foi isso, foi ter se exposto pra tentar conseguir um empate, e quase que foi, cara, teve umas chances lá também que, ou, ou o chute foi desviar, a defesa da Turquia funcionou muito bem, tá, é, entenda isso, a defesa da Turquia foi perfeita, tanto que, o terceiro gol foi numa jogada de, se eu o outro goleiro, o Nabadashi, ele tava fora, né, porque, pô, a Georgia precisava de tudo ou nada pra conseguir um ponto, o que que aconteceu, gol aberto, alguma coisa, o jogador que tá no nome aqui, eu não vou lembrar o nome, marcou um gol, tá, esse resultado no final, 3x1, um jogaço, vamos ver pra Portugal e Czech, esse aqui eu vou falar bem resumido porque eu não assisti o jogo, tá, é, passou no Sport TV, eu não assisti TV, TV, Cábio, lá, bom, enfim, eu não consegui assistir esse jogo, infelizmente. Eu não acredito no que eu ouvi, não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Mas, a República tcheca marcou um gol, né, aí parece que Portugal conseguiu empatar o jogo com um gol contra, e o Francisco Conceição, filho do treinador Conceição do Porto, ó, sacada só, marcou o gol da vitória, e teve até o aval e ok do Cristiano Ronaldo. E aí, galera, o Papai Cris foi mais um líder, cara, ele até tentou os seus gols e tudo mais, só que ele parece que foi mais um líder pra caminhar Portugal em questão de vitórias, mas, acredito que ainda tem tempo de protagonismo do Cristiano Ronaldo, ele já tem dois jogos, um contra a Turquia e outro contra a Geórgia, e em algum deles aí ele vai conseguir protagonismo, se não conseguir, ainda tem as oitavas, quartas, mas ele, como líder, trabalhou muito bem. Bom, aqui é o clube do Papai do canal Coruja, enfim, dê like, se inscreva no canal, ative o sininho, e falou, canal Coruja!